Olá, meu nome é Daniela, eu tenho 31 anos e sou uma pessoa vivendo com HIV há quatro anos. No início eu confesso que foi bem complicado, bem difícil a adaptação e o meu primeiro impacto foi a possibilidade de minha filha mais nova ter o vírus também, porque até então não se sabia quanto tempo eu tinha contraído, mas graças a Deus até aí, depois que foi feito o teste nela, eu fiquei tranquila, que deu negativo, né? E depois o meu impacto foi a questão dos retrovirais que eu comecei a tomar, eu sofri muito, demorei muito a me adaptar, passei um período sofrendo bastante, escutei muitas coisas negativas, mas daí o tempo passa e a gente vê que não é esse bicho de sete cabeças. Com o apoio psicológico de pessoas e profissionais preparados para isso, recebi o apoio e através disso então eu aprendi a me cuidar melhor, eu aprendi a dar mais valor à vida, a me manter saudável, né? Como também as outras pessoas, também as demais pessoas que aqui chegam, são encaminhadas pelos serviços também, recebe apoio moral e físico, jurídico, psicológico. Aqui tem profissionais da enfermagem também, que também dá uma força muito grande, a gente consegue superar muitos problemas, muitas dificuldades, a gente nota que não está só, que é possível viver bem, é possível a gente ultrapassar as barreiras e a gente aprende, de certa forma, a dar mais valor à vida, dar mais valor à saúde, a importância um do outro, aquele que não era muito de interagir, era muito social, aprende a ser um pouco mais social. E a gente se descobre uns aos outros, conversando entre si, descobrindo os problemas diários de cada um, a dificuldade de cada um e a gente nota que o nosso problema, às vezes, não é tão grande assim quanto o de outras pessoas. Tudo é a força da mente, se você colocar na mente que você pode viver bem, você vive bem. Ter força de vontade para lutar e para vencer. Tchau. 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 Tchau.